Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e seja bem-vindo ao canal Fim dos Dias. Bom, a gente sabe que um dos atos que é necessário que aconteça para que um governo mundial seja implantado é uma moeda única. E essa moeda única não tem como acontecer através de um método físico. Então, a alternativa para isso, aquilo que está por acontecer, é uma moeda digital. Então, os governos pelo mundo todo começam a trabalhar em suas CBDCs, que são as suas moedas digitalizadas. Até porque com um aplicativo, você baixa um aplicativo no seu smartphone e você vai poder ter a moeda do determinado país. Essa é a ideia, esse é o conceito. Então, você vai poder comprar e vender com uma determinada moeda de cada país. E depois a gente pode ver a divisão disso em 10 blocos econômicos. Então, basicamente, teremos aí 10 moedas, 10 blocos econômicos. Um desses blocos é a própria União Europeia. O outro bloco a gente vê sendo aqui o Brasil. Isso quem fala da divisão dos blocos econômicos, que eu vi falando pela primeira vez, foi o Jason Rosa. E agora, o Banco Central, ele já falou que já é o fim do dinheiro. O Banco Central já está colocando aí suas racinhas de fora. Deu um novo depoimento a respeito do Real Digital, da nova proposta que estamos vivendo. E a coisa tende a piorar e a situação vai ficar muito difícil em relação a vários aspectos. Até para quem utiliza criptomoedas. Mas, antes de tudo, eu gostaria de convidar aí a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar um like. E eu gostaria de ressaltar que o primeiro link que estará na descrição é o da Binance. Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para cadastrar-se, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, vejam só. A nova edição da série Cidadania Financeira, publicação do Banco Central, mostra uma diminuição significativa da desigualdade em indicadores de inclusão financeira. Os principais avanços estão no maior acesso e uso de serviços financeiros pelos brasileiros, principalmente considerando a população de menor renda. Segundo o Banco Central, a série analisa os dados da Global Findex, o banco de dados mais importante de pesquisa internacional sobre inclusão financeira no mundo, publicado regularmente pelo Banco Mundial, com a quarta edição da pesquisa realizada em 2021. Abre aspas. A pesquisa indicou, por exemplo, um crescimento de 14 pontos percentuais entre 2017 e 2021 na quantidade de adultos detentores de conta em instituições financeiras no Brasil, com 84% dos respondentes relatando possuir conta em 2021, considerando apenas o extrato de 40% mais pobres. E o número evoluiu de 57% dos respondentes em 2017 para 82% em 2021. Explica Lucas Itenteixeira, do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central. Já o crescimento no uso dos pagamentos digitais no Brasil incluiu os realizados com criptoativos. Resultou na redução da desigualdade entre os indicadores dos grupos mais ricos e mais pobres. E segundo o relatório, em 2017, 43% do grupo de menor renda utilizavam pagamentos digitais contra 68% dos mais ricos, uma diferença de 25 pontos percentuais. Em 2021, a diferença reduziu para 7 pontos percentuais, com 72% dos mais pobres utilizando pagamentos digitais. E, bom, quais são os planos do Banco Central, do Banco Central Brasileiro? Eles querem implantar uma nova moeda. Isso é fato. O white paper, ou seja, a descrição do real digital, gente, foi criada em 2017. Para quem não sabe, foi justamente no boom do Bitcoin. Nossa, então quando o Bitcoin estava lá em cima, quando o Bitcoin estava lá em cima, a gente viu o pessoal do governo já escrevendo aí o white paper do real digital. Daí você fala assim, ah, mas a gente não viu o real digital. Não viu, mas a gente viu o Pix. O que é o Pix? Pix é a estrada. O real digital é o carro e o Pix é como se fosse a estrada. O Pix é o caminho pelo qual o real digital vai trafegar. Inclusive, o Bitcoin e as criptomoedas poderiam ser transacionados via Pix. Mas daí já é uma outra história. Isso daí já é uma outra questão. E olha isso daqui. Agora é oficial. O projeto piloto do real digital vai começar já, diz Campo Neto. Durante uma apresentação do BTG Pactual, CEO Conferência 2023, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, declarou oficialmente que o projeto real, o projeto piloto, no caso, do real digital, já vai começar. Daí, enfim, a fala dele. Eu gostaria de conectar, no mundo digital, a gente tinha três grandes blocos. Gostaria de conhecer os blocos que é o Pix, com o Open Finance, com a moeda digital. A gente tem o projeto piloto da moeda digital, que vai começar a rodar em breve. Eu acho que essas três coisas podem mudar a história da intermediação financeira no Brasil, transformando o nosso sistema em uma coisa eficiente e, hoje, no mundo, não tem ninguém tão avançado. E, de fato, o sistema de pagamento desenvolvido aqui no Brasil é um sistema muito avançado comparado com o que a gente tem por aí. O Pix é realmente uma coisa fantástica. Só que qual que é o principal problema do Pix? Até então, se o Estado quer ver seu dinheiro, bloquear seu dinheiro ou tirar o dinheiro da sua conta, ele precisa de ordem judicial e, para ter essa ordem, ele vai precisar apresentar um motivo muito plausível. Ó, o Marcos aí está roubando. O Marcos tem esses documentos aqui que indicam lavagem de dinheiro, enfim. Daí ocorre a quebra do sigilo bancário. Só que, a partir do momento que você adere aos termos de uso do Pix, por consequência, você entrega sua liberdade ao Estado. Então, sem motivo prévio, sem o intermediador, o Estado já pode ver o que o dinheiro você tem, pode bloquear o seu dinheiro e até tirar o dinheiro da sua conta, dependendo do tipo de transação que você fez. Então, o Pix é uma brecha, é uma porta muito grande que você abre para o Estado. Eu não vou ser hipócrita e falar assim, ah, não use o Pix ou eu não uso o Pix. Claro que eu uso, cara. Eu vou ficar fazendo um TED, DOC, sendo que eu posso fazer Pix. Mas a gente tem que estar ciente do que realmente acontece. Agora, em relação às criptomoedas, o que eu vejo é exatamente o seguinte. A gente vai ter um conjunto de regras, normas e determinações que vão impedir as pessoas a ter acesso às criptomoedas. Por quê? Quando você tem cripto, quando você tem Bitcoin, numa carteira, o Estado ainda não pode ver, não pode bloquear e, muito menos, tirar da sua conta. Ele nem sabe o que você tem. Sabe, no máximo, se você comprou através de uma corretora e mandou para uma carteira. Mas até então não dá para saber se a carteira é sua, se você mandou para outra pessoa, ou se você jogou em um endereço que ninguém sabe o que é, nem você mesmo, e você desperdiçou seu dinheiro, jogou seu dinheiro fora. Então, quando a gente fala de Bitcoin e criptomoedas, eu vejo que o que vai acontecer é o Estado começando a bloquear, impedir e burocratizar o acesso direto às criptomoedas. Então você vai, por exemplo, conseguir abrir uma conta na Binance, mas você vai poder comprar Bitcoin lá dentro, mas você não vai poder tirar de lá de dentro. Quando você quiser usar seu dinheiro, você converte para a CBDC, você vai converter para a moeda estatal, aí você usa o dinheiro como você quiser. Essa é a ideia, isso daí é o conceito. Ou então, por exemplo, a Binance lançou o cartão dela. Você pode até pagar com criptomoedas, mas ele vai funcionar como pagamento, mas em uma conversão imediata para a real, ou para o real digital. E não algo que você efetivamente... É como se você estivesse fazendo uma venda intermediada pela Binance no ato do pagamento e então acontece o pagamento. Então são duas ações em uma só. Então, Bradesco, Santander e Itaú, eles serão os chamados custodiantes. Custodiantes quem guarda a grana para você. Então você vai poder se expor ao índice de Bitcoin, ao índice de criptomoedas, mas você não vai poder ter diretamente criptomoedas. Ah, Marcos, mas eu sou libertário. Não, você é libertário, você é solteiro e você não tem bens no seu nome. Você não tem pessoas que dependem de você. Você não tem empresa, você não tem bens no seu nome. Beleza, cara, você consegue escapar do Estado. Você consegue. Mas a maior parte das pessoas não. Pô, você tem uma empresa, tem um monte de funcionários, ou tem alguns funcionários contratados que dependem de você. São famílias que dependem de você. Eles podem até arranjar outro emprego depois, mas dependendo de você, eles dependem. De uma certa forma, é claro. Então a partir do momento que você tem uma empresa que está sujeita ao Estado, tem que seguir as determinações do Estado, você, basicamente, está refém do Estado. Não tem o que fazer. Então você vai ter que usar o real digital e apenas índice de criptomoedas. Você não vai poder usar criptomoedas de verdade. Ah, eu não tenho empresa. Tá, mas você tem um carro no seu nome? O Estado pode declarar que você está sonegando imposto e vem lá, papa seu carro, papa seus bens. Entende? Então, em alguns casos pontuais, você vai conseguir lutar contra o Estado. Mas tem outro ponto também. Se a comercialização direta de Bitcoin e criptomoedas no Brasil for proibido, ou for algo extremamente burocrático, na hora que você meter essas criptomoedas no sistema, se é que isso for possível, você vai ser rastreado. Na hora que você for usar suas criptomoedas pra alguma coisa, você vai ser rastreado. Ou então você vai ter que ir pro Paraguai, ir lá fazer um câmbio muito doido, ou encontrar vendedores P2P ilegais, mas se o vendedor P2P foi pego, você também vai ser pego. E ele tem bem mais chance de ser pego, porque transiciona com muitas outras pessoas. Então, eu vejo que esse negócio de Bitcoin e criptomoedas, eu invisto, eu acredito no potencial e tudo mais, mas eu penso que vai ser absorvido pelo Estado através de leis, regras, determinações e decretos. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.